Fredão! Quando a mãe fala, meu amigo É, meu, é escutar Ela sempre tem razão Oh, saudade do tempo que eu não te conhecia Eu nem sonhava ainda Do seu passado, das suas correrias E o povo não falava, foge dessa menina Eu não ouvi ninguém Me faltou sorte, me faltou juízo Pensa no tombo bonito Quando me chutou pra fora do seu coração Minha mãe avisou de você Vai dar filho bonito, mas vai dar trabalho Melhor não se envolver É bonita de ver, mas é feio o escravo Com que cara que eu falo pra ela Oh, mãe Minha mãe avisou de você Vai dar filho bonito, mas vai dar trabalho Melhor não se envolver É bonita de ver, mas é feio o escravo Com que cara que eu falo pra ela Oh, mãe Eu ia ter ouvido aquilo que minha mãe me falou, viu? É, e o que que foi? Não sei, eu não ouvi Não sei, eu não ouvi Eu sei lá Eu sei lá E aí